O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Esses dias eu mal dormi Vale a pena, pois assim paguei Pela comida que eu comi Derrubou meu povo, caído levanta Derrubou de novo, levantou de novo pra cima Sem medo, segredo é que cedo Aprender que esse medo limita meu povo Mas ele se une no revés Derrube um de nós que então nascerão mais dez Se você fumar, vão dizer que fuma demais Se você beber, vão dizer que bebe demais Se você sonhar, vão dizer que sonha demais E se você morrer, vão dizer que tanto faz Então vou nascer, faça por você E por quem mais te ama Quem tava na fome e na fama Um professor, um dia me disse que só com milagre Pra que eu conseguisse dar algum orgulho Trouxa não dorme no meu barulho Quero ser melhor do que foi ontem Melhor do que foi ontem Pascado no Leandro, pedalou Bateu pro gol, Fábio Ai firme, goleiro trituando pra fazer a defesa Ficou um minuto Ficou um minuto interessado no Leandro Garese Instagram Garese 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 Essa parte do caminho... Eu acho que isso. Eu acho que eu posso acrescentar ainda... Quero que eu acho que ele é apaixonado. Eu acho que eu tenho um do jogo para quando eu tenho um o batom. Eu acho que eu tenho um o batom de batom. Eu acho que o batom de batom. E eu acho que ele é um... A gente tem um Costume de terçap de direção... E a gente tem umaninho, ela é muito mais fácil de terça de direção. A gente tem optical no time que ele se sente. E aí 2juni, 2juni! E aí 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 A partir de agora é um bom objetivo de jogar em um objetivo. Alex Sting! O que é isso? ... E aí ... ... ... ... ... ... A CIDADE NO BRASIL Já, o 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 . 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 já e a dri não está e e go categoria de que e 1 2 !!! é porque E aí E aí E aí E aí E aí E aí Mais um é que eu lembro, o tipo de jogador Mais um tipo de jogador que ele fazia em ser conhecedor em contacts. Seja que ele fazia de melhores jogador o jogo para o jogo de jogador para o jogo de jogador em seus jogadores é o menos da mídia, que é o segundo de apagação, é que a pessoa tem que abordar a um aqui que se ele tá. Então eu vou ver com o segundo ele. Mas me deixa bem rápido x2. Mas aí ele vai ajudar a gente logo a forma de lançar, a equipe do equipe do equipe do equipamento, a equipe da equipe do equipe. E sempre que o opa, o jogo é que ele vai fazer. E deixa, depois foi tentando escurecer. Vou dar essa aqui pra me dar a volta. Going back pra cima de só o equipe da equipe da equipe da equipe. E deixa eu me tocava. O que será? Meu Deus! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí